Quem disse que não posso ser feliz, quem disse que não posso recomeçar? A vida nos reserva muitas surpresas, às vezes só precisa acreditar Quem disse que não posso ser feliz, quem disse que não posso recomeçar? A vida nos reserva muitas surpresas, às vezes só precisa acreditar As pernas vão estar sempre à frente, lutar, topar, cair e levantar O sol, quando sai a lua chega, me avisa que é hora de sonhar Quem disse que não posso ser feliz, quem disse que não posso recomeçar? A vida nos reserva muitas surpresas, às vezes só precisa acreditar Ninguém vai decidir o meu destino, ninguém vai me impedir de conquistar Sou eu que vou encontrar o meu caminho, sou eu que vou buscar o meu lugar A vida nos reserva as surpresas, a gente só precisa acreditar Quem disse que não posso ser feliz, quem disse que não posso ser feliz? Quem disse que não posso recomeçar? A vida nos reserva muitas surpresas, às vezes só precisa acreditar A vida nos reserva muitas surpresas, às vezes só precisa acreditar A vida nos reserva muitas surpresas, às vezes só precisa acreditar Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma